Olha, mostrar pra vocês uma ideia bem bacana aí pra vocês montar seu kit de pano de prato. Se você não tem argola, pode pegar, ó, um pote. Tem aqueles potão no mercado que você compra com alho pronto? É esse. Aqui, ó. Pode fazer de garrafa pet. Garrafa pet você passa no ferro quando estiver quente, só ter cuidado pra não queimar sua mão. Aqui, ó. Aí, esse aqui é da tampa, ó, cortei. Aí, você vai pegar a florzinha, ó, uma flor que você tem. Esse aqui já tá pronta, ó. E você monta o seu kit de pano de prato. Vou mostrar pra vocês. Ela pega assim, ó, a linha que você tiver. E você vai preencher essa argola todinha. E você monta o seu kit de pano de prato. Pode fazer com puxa-saco. Você pode fazer pano de prato com puxa-saco. Pode fazer um tapete com porta-papel higiênico. Isso aí é você quem manda. A garrafa pet você corta com cuidado e você monta. Porque hoje as argolas tá muito caras. Ó. Eu vou preencher e já volto. Ó lá. Prendi aqui, ó. Prendi. Vou subir aqui. Depois eu venho, ó. Obrigada pra quem tá compartilhando meus vídeos. Isso, de repente, chega em outras pessoas que querem ter umas ideias bacanas. E ajuda outras pessoas a construir aí. Fazer uma bela de uma peça. Vou colocar aqui, ó. Tá? Olha só. Fiz isso aqui. Gente, ele é verde. Só que ele tá bem verde aí. Viu? Ó lá. Aí eu gosto, gente. Sempre. Viu? O que eu tinha achado do meu cartão de memória que eu perdi? Ó lá, gente. Aí eu venho aqui, ó. Boto uma pérola. Eu colo aqui, ó. Mas eu colo o Super Boni. Depois, depender do que for. Ó lá. Vai escolher meus dedinhos. Tem que ter muito cuidado. Ó lá. Viu? Aí aqui eu vou fazer alguma coisa. pra ele segurar. Vamos lá, gente. Agora. Ai, desculpa a posição aqui. Tá meio complicada. Ó lá. Eu pego meu pano de prato. Ó lá. Eu vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Aí fica um kit. Viu? Ó lá. Um kit de pano de prato. Tá? Aqui, ó. Viu? Uma ideia. Você aproveita. Esse que você tem aí dentro de casa. Ó lá. Aqui eu vou botar um trecozinho aqui. Pra ver como é que fica. Viu? E vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês. como é que ficaram. Viu? É uma ideia que vocês podem fazer. E aproveitar aí. Pra fazer os kits de vocês aí pro Natal. Tá bom? Tá? Até o próximo vídeo. Tchau.